Olá! Você está no canal Jardim Criativo. Hoje trago uma seleção inspiradora para você decorar varandas pequenas. Olha só essa seleção de ideias realmente inspiradoras que farão você ter vontade de replicar algo semelhante aí na sua casa. Com essas ideias você vai ter certeza de que tamanho não é documento. Por mais reduzido que seja o seu espaço disponível, você pode criar um cantinho aconjegante mesmo em varandas pequenas. Música 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 Me fale o que você achou dessas sugestões. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Aguardo você no próximo vídeo, viu? Então te espero lá. Até a próxima e tchau! Música Música Música